O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação do OVPR TV. Começa agora o OVPR Notícias. A gente traz para você as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. A OVPR divulgou essa semana o resultado da primeira fase do vestibular 2018. Foram mais de 55 mil candidatos inscritos para concorrer a uma das 5.439 vagas em um dos cursos da instituição. Ao todo foram convocados para a segunda fase cerca de 16 mil estudantes. O correspondente a três vezes o número de vagas em cada um dos cursos. A realização das provas da segunda fase está agendada para o próximo dia 26 de novembro. A lista completa de convocados está disponível no site do Núcleo de Concursos, que é o www.nc.ufpr.br. E a partir de quarta-feira, dia 22, os candidatos aprovados na primeira fase também vão poder consultar o ensalamento para a realização da segunda etapa também no site do Núcleo. E ontem, uma sessão extraordinária do Conselho Universitário, COUM, avançou o debate sobre a ocupação do edifício Teixeira Soares, da UFR. Participaram da discussão representantes das subcomissões do setor de educação, setor de ciências humanas e do curso de turismo. Docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos também tiveram voz. O prédio será dividido entre espaços didáticos e outros administrativos e a comissão ainda deve se reunir outras vezes com o reitor Ricardo Marcelo para definir o exato esquema de ocupação do Complexo Rebouças, com previsão de entrega para os próximos 15 dias. Então, o que ocorreu foi que na sessão passada houve a apresentação por parte da comissão, e aqui eu relembro, uma comissão presidida pelo professor Bona, uma comissão absolutamente independente, uma comissão composta por vários diretores do setor, uma comissão plural, uma comissão que não teve em nenhum momento a intervenção da reitoria, nenhum momento, repito, a apresentação de duas propostas que foram reiteradas aqui pelo professor Paulo Pacheco. Uma em que as pró-reitorias ficam na Rua 15, outra em que as pró-reitorias ficam no Teixeira Soares com o respectivo remanejamento de escravos de joque, isso implica. Nesta semana, o curso de Gestão da Informação está realizando a quarta jornada Sugestão no setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR. A equipe da UFPR TV foi acompanhar. O evento tem por objetivo apresentar a área, a graduação e discutir as tendências da profissão, principalmente em relação à sustentabilidade ligada à tecnologia. Muitas vezes a gente vive numa cidade e vive aqui dentro da universidade, e a gente não usa bem da informação pela qual a gente precisa e discute ela de forma mais responsável e sustentável. Então, a nossa grande discussão hoje foi abrir a reflexão dos nossos alunos sobre essa temática e fazer com que eles consigam aproveitar melhor o objeto de estudo do nosso curso, que é a informação, e fazer com que eles pensem melhor de como eles podem oportunizar dessa informação para abrir o espaço de trabalho deles, usá-lo de forma científica ou profissionalmente. Nos três dias de eventos, integrantes participam de cursos e de painéis sobre competências digitais, geolocalização social, ecologia, informação e tecnologia. No primeiro dia da jornada, a gente busca compreender a sustentabilidade e a importância dela para o gestor da informação e para a sociedade como um todo. No segundo dia, digamos que é na mesma ótica do primeiro, só que voltada à educação. E o terceiro dia tem um foco na tecnologia, ou seja, é uma jornada que busca compreender as três áreas e ter uma visão global dessas três coisas e ver como elas se relacionam para ter um contexto de tudo isso. A organização ficou por conta dos estudantes do grupo de pesquisa Ciência, Informação e Tecnologia. São graduandos de diversos cursos que têm por objetivo promover a integração e o conhecimento. Bom, e vale lembrar que o evento é gratuito, mas aceita doações de alimentos e também produtos de higiene que serão doados para instituições de crianças agora no Natal. Após alguns dias de clima mais seco e quente, a chuva finalmente chegou ao Paraná e trouxe também temperaturas mais agradáveis. Confira como fica o tempo para o fim de semana na previsão do CIMEPAR. Depois de uma semana quente, o final de semana será de muita chuva em todo o estado do Paraná. No litoral, a temperatura máxima será de 25 graus e em Toledo de 28 na sexta-feira. No sábado, os termômetros marcam ainda menos em Curitiba, ficando entre 17 e 20 graus. Em Pontal do Paraná, faz 24 graus. No domingo, a chuva diminuiu e o calor aumenta. A máxima será de 27 graus em Jandaiá do Sul e de 29 em Palotira. Está aí, para quem estava esperando o verão, ele está começando a dar as caras. Na semana passada, aconteceu a cerimônia de premiação da Excelência Acadêmica, que faz parte da Jornada de Matemática Aplicada e Educação Matemática. O evento teve duração de quatro dias e alunos puderam apresentar 58 trabalhos em seis sub-áreas diferentes do estudo da matemática. Aconteceu também uma cerimônia de premiação, que contemplou 18 trabalhos. O objetivo com isso era reconhecer a qualidade e a contribuição dos trabalhos feitos no nível de graduação da universidade. O campus avançado da UFR em Toledo recebeu no começo do mês autorização formal para o seu funcionamento, emitida pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Este documento atesta que a estrutura da universidade na cidade atingiu o conceito necessário para uma educação de excelência. O campus abriga o curso de Medicina e, em 2018, deve migrar para uma área cinco vezes maior que a atual, que foi doada pela Prefeitura do município de Toledo. Atualmente, há 120 estudantes matriculados no curso de Medicina da UFR na cidade. E você sabia que novembro é o mês mundial do veganismo? Por isso, este final de semana vai ter evento Vegam em Curitiba. Confira essas, essa e outras programações da nossa Agenda Cultural. Durante todo o final de semana, o grupo de MPB da UFR apresenta o espetáculo É Preciso Estar Atento e Forte, em comemoração aos 50 anos da Tropicália no Brasil. A apresentação fará um recorte histórico a partir da produção musical da década de 60, as composições que fizeram parte da Tropicália e as reflexões que esse movimento gerou na MTB. As sessões serão às 8h30 da noite na sexta e no sábado e às 7h da noite no domingo, no Teatro da Reitoria. A entrada é de graça. Novembro é o mês em que se comemora o veganismo. Por isso, neste domingo vai rolar um Vegan Day aqui em Curitiba. O evento tem a programação que vai desde palestras, exposição de produtos e um cardápio variado com diversas opções para todos os gostos. O Vegan Day vai acontecer no espaço Atravessa, das 10h da manhã às 5h da tarde. Não é necessário pagar entrada. Ainda neste domingo acontece em Curitiba mais uma edição do Domingo de Bolso, na Praça de Bolso do Ciclista. Com o tema Diversidade, o evento dá a oportunidade de artistas locais mostrarem seus trabalhos. Nesse dia acontece uma contação de história, uma oficina de arte têxtil e um pocket show com Léo Fressat. A programação começa às 2h da tarde e a última atração é às 4h20 da tarde. Legal as dicas de hoje, né? Então, bom final de semana e até a próxima. Tchau! Então é isso, o FPR Notícias está no fim. Lembrando que você pode rever esse e outros programas aqui da UFPR TV no nosso site e também nas nossas redes sociais. E também acompanhar o nosso jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho